Policial Militar Policial Militar, nossa instituição completa hoje 185 anos de glórias. Tenho orgulho de dizer que após mais de 18 décadas, a Polícia Militar continua mantendo os princípios e valores dos 130 de 31, que a fazem uma das instituições mais confiáveis do Estado, sem contudo abrir mão da modernização. Formamos uma das polícias mais avançadas do mundo, com emprego de técnicas modernas e equipamentos sofisticados em nossas atividades. Estamos no dia a dia garantindo a paz social e preservando a ordem pública, com muito empenho, dedicação e, por que não dizer, com muito sacrifício e abnegação de todos. Nós somos o escudo que protege a sociedade. Continuamos entregando a essa sociedade um serviço de qualidade, que pode ser comprovado pela redução dos indicadores de criminalidade no Estado. Isso tudo somente foi, e é possível, graças a você, que não mede esforços para servir e proteger a sociedade, defendendo pessoas que, na maioria das vezes, sequer conhecem. Quero cumprimentar e parabenizar cada policial militar, ativo ou veterano, pelo aniversário de nossa instituição, agradecendo a todos que construíram essa história de sucesso e dedicação, e aqueles que projetam o futuro. Obrigado. Polícia Militar, você pode confiar.